Olá turma, tudo bem com vocês? Vocês sabem que dia é hoje? Vamos descobrir? Hoje é quarta-feira. Quarta-feira, dia 19. O mês é outubro e o ano 2022. E a nossa data escrita fica assim. Quarta-feira, 19 de 10 de 2022. O 10 representa outubro, o décimo mês do ano. Vamos descobrir como está o dia hoje? O dia está ensolarado, fazendo calor. O dia está nublado, com sol entre nuvens. Ou o dia está chuvoso. Descubra aí, na cidade onde você mora. Tenham todos uma ótima aula. Bons estudos!